Você tá aqui pra mim, colocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Eu sou apaixonado, esse amor é tão grande Eu sou apaixonado, só vencer você a todo instante Eu quero ser o arco que te ensina Eu quero ser o arco que te alimenta Eu quero ser a água que eu peço Eu sou o fim do que se sente a caminho do amor E ser a gente tá em teu abraço Se eu morrer e morrer e rever Anorrecer e ser um vinte anos E acordar com o mesmo Eu sou apaixonado, esse amor é tão grande Eu sou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero sair contigo em quando eu morar Dois adolescentes sem a madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Eu sou apaixonado e essa dor é tão grande Eu sou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu sou apaixonado e esse amor é tão grande Eu sou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu sou apaixonado e só penso em você Amém. Amém.